Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i7 5ª geração, 17 polegadas, 17.3 para ser mais preciso, bateria nova, ali está a bateria velha, e eu vou deixar uma coisa na descrição, vou falar também no vídeo, ele está com 8GB de memória, se o cliente quiser 16GB é mais 5.000, eu vou colocar lá, opção de 16GB mais 5.000, correto? Então a princípio ele está com 8GB, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas vale dizer, ele já está com a bateria nova, ali está a velha, já está com a nova, deixa eu regular o foco aqui, para estar pulando, então agora sim, então vamos lá para o vídeo, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Corel i7 5.500, o quinta geração 2.40, com turbo boss, 8GB de memória, DDR3L com opção de 16, eu vou deixar aí na descrição, tá, mais 5.016GB de memória, ele tem um SSD de 512GB mais gravador de Blu-ray, sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização, uma máquina com SSD para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina, lembrando que eu não trabalho mais com o HD de disco há mais aí de cinco anos, que eu prezo pela satisfação do cliente, veja isso, a máquina já ligou e já tá pronto para poder usar, se ele já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, ele tem também uma NVIDIA GeForce 840M, mais a Intel Graphics 5.500, tá, e vamos lá dar uma olhadinha, o gerenciador tudo funcionando normal, como eu não entendo muito, aqui eu sei que dá para ver, ó, ela é uma placa dedicada, como ela dizia, um processador dedicado de 2GB, compartilhado com a memória, pode ser 4GB, mas é um processador dedicado de vídeo, de 2GB, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos RAR2 da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, vamos lá agora dar uma olhadinha na bateria, tá, a bateria dele é expandida, tanto a antiga como a nova, tá aqui ó, se não mostrar o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão, aqui ele vai mostrar até com uma frase ali ó, tempo restante estimado, pode ser mais, pode ser menos, depende óbvio sempre do uso do aparelho. E por fim, vamos agora testar a internet, vamos pegar qualquer vídeo aqui, eu vou passando rápido, próximo vídeo, próximo. E também ó, vale destacar, eu coloquei um Wi-Fi dual, coloquei não, acho que já veio, 2.4 e 5G, então ele tem Wi-Fi 5G. E vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho, a parte interna dele, tá, eu nem, os clientes sabem, eu nem tiro adesivo para não ficar marca do aparelho, fica a marca do adesivo no fundo, então do jeito que vem eu procuro deixar, então, tanto bonito ou feio ou não, então aqui parecia, tá vendo, que tinha um original, eu acho que esse modelo vem escrito aqui dela, óbvio aí tirou, parece que fica a marca, mas nem dá para notar. E a parte externa dele é de alumínio polido, olha que bonito, podia ser também a parte interna também, né, então aqui tá bem conservado, aqui só é feio quando amassa, qualquer amassadinha aparece ali, mas pode ver que ele tá impecável. E vamos ver o que ele tem aqui, a gente tem ó, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória, aqui na frente não tem nada, só os alto-falante aqui embaixo, fone de ouvido, aqui já é USB, ó, vamos ver, essa aqui, ó, é 3.0, ó, 5 pinos na frente, 4 no fundo, tem até 2S ali, 3.0, 2.0, entrada de cabo de rede, saída HDMI, entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo do aparelho, aí embaixo do vídeo, né, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, já que eu publico no primeiro dia somente aí no canal do YouTube, e acompanhe tempo real, e claro, e recebe as notificações assim que eu publicar o vídeo. E também, por último, pode estar participando da promoção na compra do aparelho, manda um print que tá escrito aí no canal, que no ato da compra você ganha um HD portátil. Só não esquece de mandar o print, senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.